Já que você falou dos debates, então, Augusto, é disso que a gente trata agora, então, com a presença do presidente Jair Bolsonaro e de Lula, foi realizado, na noite deste domingo, o primeiro debate com os principais candidatos à presidência da República. Ciro Gomes, Simone Tebet, Luiz Felipe Dávila e Soraya Tronic concluíram a lista dos presentes na TV Bandeirantes. O encontro foi marcado pelo entendimento unânime de que a corrupção cometida durante os governos de Lula e Dilma Rousseff devastou o Brasil. Além disso, o presidente Jair Bolsonaro também foi atacado por sua política adotada durante a pandemia de Covid-19 e por rebater a jornalista Vera Magalhães. Dávila, candidato do Novo, aproveitou-se da ideologia de seu partido de não utilizar o fundo eleitoral para criticar todos os outros presidenciáveis pelo uso do dinheiro dos pagadores de impostos, além de focar em apresentar suas propostas. Soraya Tronic, do União Brasil, focou no eleitorado feminino e chegou a pedir reforço em sua segurança por supostas verdades que falaria durante o debate. Simone Tebet não poupou ataques a Bolsonaro comparando as emendas de relator, tema vetado por ele e a alegada compra da vacina Covaxin, que nunca foi feita, ao mensalão e ao petrolão e fez críticas amenas a Lula, além de também focar no eleitorado feminino. Ciro Gomes se apresentou como saída para a polarização e criticou o chefe do executivo e o petista, trazendo suas propostas focadas nas políticas sociais. Lula, por sua vez, afirmou que foi considerado inocente pelo Supremo Tribunal Federal, por duas instâncias e até pela ONU. Na verdade, um comitê ligado às Nações Unidas e não à Comissão de Direitos Humanos considerou que a Lava Jato teria violado direitos do petista. Lula tentou afastar o título de corrupto atacando Bolsonaro e seu governo. Por fim, Jair Bolsonaro rebateu os ataques que sofreu de Lula, comparando as ações de seu governo e relembrando as delações premiadas que detalhavam os esquemas do petista. O presidente também mostrou o que seria a boa condução da pandemia, relembrando que a senadora Simone Tebet, integrante da CPI da Covid-19, foi contra a investigação de desvios de dinheiro público por parte de estados. E aí, Zé, qual o balanço? O que achou do debate de ontem? Pois é, é uma comprovação de que é preciso, sim, fazer um debate para que todos, para que os eleitores conheçam a fundo o que será um presidente da República ser eleito entre eles, né? Ali, num debate, não há um assessor soprando no ouvido e não há possibilidade de se maquiar. Ali estão abertos os candidatos. Esta é a realidade. Veja bem, havia uma expectativa de que o presidente Jair Bolsonaro seria o grande perdedor da noite. Todos estavam secos para atacar o presidente Jair Bolsonaro. Esta é a realidade. Por outro lado, o ex-presidente Lula calculava os assessores, né? Iria surfar na onda e iria dar um show. O resultado é que quem não tinha nada a perder, ou seja, os candidatos que não tinham adversários declarados no debate, é que se saíram bem, porque a eles coube atirar pedras nas vidraças, principalmente uma vidraça preferida chamada Jair Bolsonaro. E ele respondeu a todas as perguntas e mais, mostrou que mesmo em ambiente hostil, ele não corre da parada e foi e enfrentou. Ele é que tinha tudo a perder. A vidraça chamada governo é frágil e ele foi, demonstrou que tem coragem e se mostrou o Bolsonaro. Claro, ele é o Bolsonaro, não é um desses talhados aí por empresas de comunicação, por assessores que calculam tudo com base em pesquisas e apresentam candidatos como se fossem umas embalagens de produtos como sabonete, dentifrício e assim por diante. Lula ficou com o ar de culpado que ele é. Ficou com o ar de culpado. Aquela ansiedade, vacilando em horas até a memória falhando e tal, se percebeu que ele não tinha aquela autonomia toda e não tinha como explicar o que aconteceu no Brasil nos governos do PT. Oito anos de Lula, mais seis anos de Dilma Rousseff, né? Essa é a realidade. Então, o debate é importante e mostrou exatamente isso. Os eleitores têm que conhecer e acompanhar os seus candidatos. Acho que quem tinha tudo para perder, que era o presidente Jair Bolsonaro, o alvo de todos, acabou saindo vencedor exatamente por não ter tido nenhuma derrota e não correu da luta, da batalha. Bom, daqui a pouquinho a gente vai mostrar também alguns dos principais momentos, as falas de maior destaque, os principais trechos desse debate de ontem. Nós queremos também sua análise, Diogo Schelp, desse primeiro encontro dos presidenciáveis. Qual balanço, qual análise, Schelp? Olha, o ex-presidente Lula jogou na defensiva, tomou várias boladas e alguns gols por baixo da perna, né? Começando já pela primeira pergunta que o presidente Jair Bolsonaro fez a ele sobre corrupção, que Lula deveria estar preparado para responder e, no entanto, demonstrou que não estava ou foi pego de surpresa, né? Porque ele, de fato, não foi capaz sequer de contestar, né? Não chegou a contestar. Ele deu uma desviada ali, tentou mudar de assunto, mas não conseguiu sequer contestar a afirmação feita pelo presidente Jair Bolsonaro, né? Lembrando as delações do Palocci, né? O ex-ministro de Lula, a respeito justamente do esquema de corrupção, de pagamento em dinheiro e assim por diante. Então, o ex-presidente Lula passou recibo nessa pergunta e aí foi bombardeado com questões sobre corrupção, não só pelo presidente Jair Bolsonaro, mas pelos outros candidatos que estavam no debate também. Inclusive, Simone Tebbit, que reforçou essa crítica em relação à corrupção nos governos do PT. O próprio Ciro Gomes, que no momento em que Lula tentou ali fazer um agrado para Ciro Gomes, no sentido de ter um apoio no segundo turno, Ciro Gomes foi lá e disse que Lula havia se deixado corromper. Então, houve vários momentos ali em que a corrupção, que nem era um tema tão importante, tão importante para a maioria do eleitorado, nas perguntas que se fazem nas pesquisas, se está no topo das preocupações, acabou sendo um dos temas centrais desse debate. E o presidente Jair Bolsonaro fez algumas afirmações inverídicas, assim como o ex-presidente Lula também afirmou, por exemplo, que a Simone Tebbit havia defendido que não se deveria investigar os casos de corrupção nos estados e, na verdade, não foi essa a fala dela. A fala dela está sendo divulgada de maneira incompleta e fora de contexto, principalmente por membros integrantes da equipe de Bolsonaro, porque o que ela disse, na verdade, a fala dela, ela estava repetindo qual era a orientação, a decisão do Rodrigo Pacheco, que havia decidido que as questões que não diziam respeito à esfera federal não deveriam ser investigadas ali. Então ela estava fazendo um comentário sobre uma decisão do presidente do Senado a respeito das funções da CPI. Isso foi tirado de contexto e, obviamente, está sendo explorado aí pelo presidente Jair Bolsonaro. A outra questão que ele colocou, que também não é verdade, é a questão da aprovação do Auxílio Brasil, o valor de R$ 400,00 permanente que foi aprovado no ano passado, que ele disse que o PT votou. Na verdade, o PT deu orientação para votar a favor, como de fato votou, aliás, praticamente todos os partidos votaram a favor daquele valor permanente de R$ 400,00 para o Auxílio Brasil. Então, houve vários momentos assim, houve esse embate com a Vera Magalhães, que foi um dos pontos baixos do debate para o presidente Jair Bolsonaro, mas, de fato, ele não foi o mais prejudicado. Surpreendente mesmo foi o desempenho muito ruim que o ex-presidente Lula teve no debate. Se havia alguém que parecia, dizendo, estava passando a impressão de que estava tranquilo em relação ao debate, e era o presidente Lula, no fim das contas foi quem se deu pior, com certeza. E, no fim, quem brilhou mesmo foram aqueles candidatos que têm menos a perder e, portanto, são menos vidraça também. É o caso de Ciro Gomes, mas nem tanto ele. Eu diria aqui que quem realmente se destacou por ser menos conhecido e acabou conseguindo voz nesse debate foi a Simone Tevich e foi a Soraya Tronic, que, praticamente desconhecida do eleitorado, conseguiu tirar algumas frases de efeito que fez com que ela, pelo menos, fosse notada, ainda que sem grandes chances aí na disputa eleitoral. Temos ouvido também, Roberto Mota. Olha, uma correção. Essa história da Simone Tevich não é assim, não. O escopo do pedido da CPI era para investigar os governos estadual e federal. E aí a Simone Tevich não concordava com isso e ela estava justificando por que os governadores não deveriam ser investigados. Aí ela usou a fala do Rodrigo Pacheco. O Rodrigo Pacheco não tinha poder de delimitar a investigação da CPI. Aquilo foi uma decisão da qual a Simone Tevich participou e ela estava se explicando, juntando argumentos para justificar a posição dela. Na hora de assumir a posição, ela sai correndo. A mesma coisa aconteceu quando se cobrou dela a questão da defesa das mulheres que foram agredidas moralmente lá na CPI. Eu fiz essa pergunta para ela na sabatina, fizeram também no debate, e ela dá uma resposta técnica. Ah, eu estava na sala, não era o meu turno. Ou seja, nunca é com ela. Olha, meus comentários em relação ao debate começam citando o meu amigo Gustavo Maltach, que tem um livro muito bom chamado Contra a Censura. O Gustavo comentando o debate, a eleição de uma forma geral, disse o seguinte, eu queria que a escolha nessa eleição fosse difícil. Eu queria que houvesse vários candidatos competindo, defendendo a liberdade, defendendo o direito à livre expressão, defendendo menos Estado, mas a escolha é fácil, porque foi o que a gente viu nesse debate. Nós vimos um candidato defendendo a liberdade e todos os outros, em maior ou menor grau, defendendo o consenso populista, progressista de esquerda, que dominou o Brasil durante décadas e que levou aos 16 anos de governo desastrosos do PT. Os meus comentários, vou fazer quatro coisas, listar quatro coisas que me chamaram a atenção. Primeiro, a baixíssima qualidade das intervenções dos jornalistas. Eles fizeram perguntas confusas, enviesadas, algumas com evidentes erros de lógica, demorava dois minutos para perceber que uma mulher não é assassinada a cada sete minutos do Brasil. É só fazer as contas para ver que isso daria um número de mulheres mortas maior do que o total de homicídios no último ano. E até erros de português nas perguntas. Outra coisa que me chamou a atenção foi o despreparo de alguns candidatos. E aí eu vou citar as candidatas, Simone Tebet e Soraya Tornick, com intervenções, em alguns momentos, desastrosas. Uma delas chegando a se referir ao presidente da república como chuchuca, numa tentativa evidente de lacrar, de gerar um clipe que talvez viralize, quem sabe. Terceira observação que eu faço é a tentativa absurda que desafia a nossa credulidade de algumas pessoas de buscar uma equivalência moral entre Mensalão e Petrolão, os maiores escândalos de corrupção do mundo e uma suposta misoginia do presidente. Então, o raciocínio é o seguinte, ah, o Lula é corrupto, ele estava realmente envolvido no Mensalão e no Petrolão, mas o presidente é misógino, então é tudo a mesma coisa. É como dizer que você furar uma fila é mais ou menos a mesma coisa que assassinar uma pessoa. É uma distorção da lógica monstruosa. E por último, o que me chamou mais atenção foi a disfarçatez do candidato do PT de afirmar na televisão em cadeia nacional diante de inúmeros jornalistas que ele foi inocentado pelo Superior Tribunal Federal e que teria sido também inocentado, palavras dele, pela primeira instância da ONU e pela segunda instância da ONU. Meus amigos, esta afirmação não foi desmentida por nenhum das dezenas de jornalistas presentes naquele debate. Que país é esse onde as pessoas que dizem combater a desinformação ficam caladas diante de um absurdo desse? aumentando redução mais timing .